Oi meus amores, hoje eu vim trazer uma receitinha para vocês, é um bolo de mandioca com cida, viu? É um bolo muito gostoso, muito fácil de fazer e rápido. A gente vai colocar tudo no liquidificador aqui para bater. Aqui eu vou colocar 3 ovos. Aqui eu vou colocar meia copa de óleo. E agora vamos bater. Pronto meus amores, a massa já está batida. Agora eu vou acrescentar aqui ó, um vidinho de coco, coco, verde de coco. Vou dar mais uma batidinha. Pronto meus amores ó, já vou espejar a massa ó, para vocês verem que massa ó. Hum, muito boa viu? Uma massa assim ó, de mandioca já cozida. Eu cozinhei a mandioca, então sobrou bastante mandioca. E aí eu falei, então tá na hora de a gente fazer aquela receita né? Não podemos desperdiçar nada né meus amores? Do jeito que as coisas andam hoje né? E aí a gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar. Nossa massa. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vamos acrescentar também, uma xícara de farinha de trigo. Rapidinho, nossa massa tá pronta. É rápido. É coisa de segura nesse bolo, fica gostoso. E aí gente, se vocês não é inscrito lá no meu canal, escreva lá. Se você gostar da receita, compartilha. E dá aquele joinha lá também, para ajudar no meu canal. Para chegar mais receita para vocês. Pois é meus amores ó. A massa já tá pronta ó. Coloca coco ralado também, só que eu não tenho. E aí, não vou colocar. Mas eu coloquei o leite e coco né? Tá, fica bom. Pronto meus amores, vou colocar aqui na forma. Minha forma aqui já tá untada com óleo né? Farinha de trigo. E aí a gente vai esperar assar. É cerca de 50 minutinhos, tá sabe? Porque eu assa em cima do meu fogão. Dentro de outra forma. Então, o fogo tem que tá bem baixinho. Aí demora ele pra assar um pouquinho sim. Por isso. Mas logo, logo. Pronto meus amores. Já tá aqui na forma. Já foi no formo pra assar. Assim que assar, eu mostro pra vocês o resultado. Oi meus amores. Olha o nosso pôr de empim. Já ficou assado. Gastou uns 50 minutinhos mesmo. E olha gente, eu não coloquei fermento não. Porque meu trigo já é fermentado. Viu os amores? Ficou uma delícia. Bem fofinho. Ele mute assim um pouquinho mesmo. Mas é uma massa assim. Bem fofinha. Vamos cortar aqui pra vocês. Dá uma olhadinha. Olha gente. Olha nosso bolo de empim. Que delícia. Gente, faça essa massa. Vocês vão amar. Viu esse bolo aqui? É o bolo que minha menina gosta. Bolo de mandioca. Viu meus amores? Bem fofinho mesmo. Ó. Bem cremoso. E muito gostoso mesmo. Viu?